Oi menino, eu sou o Wake, hoje eu estou aqui com o Super Smash Bros, que é um jogo muito bacana de luta E hoje a gente vai jogar com o Sonic, eu só joguei com o Pikachu e com o Donkey Kong Então se você perder alguns desses vídeos, clica lá e assiste, o vídeo ficou muito bom Então eu espero que você goste do vídeo, deixa o like, compartilha o vídeo e vamos lá Vamos nesse mapa aqui, cadê? Esse aqui, o do Pirata, o do Pirata é um mapa bem bacana Então vamos com o Sonic, espera aí, tem que adicionar mais Isso Excelente A gente vai com o Sonic Excelente, então vamos lá com o Sonic O bom do Sonic é que ele é rápido Então, ele é rápido, isso é uma vantagem E vamos ver se é bom ou não lutar com ele Vou prender aqui os comandos A gente vai com o Sonic Prende aqui os comandos Tá bom Prende aqui os comandos Mas vamos lá Prende aqui os comandos Volta, isso. Vou morrer. Vai, Sonic. Ó. Ó o Sonic. Top. É bacana jogar com o Sonic. Eita. Não. Ah, Sonic. Vai, Sonic. Vai, Sonic. 5, 4, 3, 2, 1. Excelente. Ganhamos. Ae. Uhum. Botamos 6. E falhamos duas vezes. Vamos bem. O Sonic é bacana. Um personagem bacana. Ele é rápido. Então vamos em outro mapa. Esse daqui. Vamos com o Sonic. Hoje é com o Sonic. Agora a gente vai enfrentar o Pikachu, o Mario, o Yoshi e outros personagens. Esse daqui é um pouco mais complicado com o Sonic, que não tem muito espaço para ele correr. Ae. Tirando essa parte aqui. Ae. Ae. Ó. O bom no Sonic é isso. Ele é rápido. Ele consegue se mover mesmo ali com aquele negócio de ficar lento. Ele continua mais rápido que os outros. Tão. Tão desculpa. Emника. Ele tem muito espaço para ele. O Sonic é o Sonic. Simento. O Sonic. Ae. Ae. O Sonic. Boa, vou te provar isso, Sonic. Vai, Sonic. Cuidado, Sonic. Não cai. 5, 4, 3, 2, 1, time. Morte súbita. Morte súbita. É o Yoshi. Vamos ver quem vai ganhar. Acho que vai ser ela. Eita Yoshi. Foi o Yoshi que ganhou. É, o Yoshi ganhou. O Yoshi. Bacana. Ali o que eu falei é mais complicado com o Sonic, mas tudo bem. Um novo personagem apareceu. Se a gente conseguir, a gente vai ganhar esse personagem. A gente vai poder usar ele depois também. É esse personagem, na verdade. Cai. 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 Caiu. Ae, ganhamos. Agora a gente vai poder usar esse personagem também. Eu não desbloqueei todos os personagens ainda. Tem vários, vários personagens. Tem vários mapas. Alguns deles eu ainda não desbloqueei. Tenho que desbloquear. Mas, é muito bacana esse jogo mesmo. Time Battle. Sonic. Sonic. Vamos mais uma com o Sonic. Tá carregando. Vamos ver. 3, 2, 1... 1... Vamos! 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 Derulhar é o Sonic. Foi isso. Amém. Vamos! Vai Sonic Não, volta pra cima Sonic Ah Cuidado aí Sonic Não Sonic, não caia isso Esse é o complicado do Sonic Isso Isso Vai Sonic Não morre 5,4,3,2,1 Carregando Ike Ganhou Eu subito a ninguém Ike Ok A gente não conseguiu sair bem dessa vez Ó, a gente matou 3 e morreu por 4 Tudo bem, a gente conseguiu ganhar a primeira Sonic é um personagem bacana, ele é rápido O Ike Ele as vezes cai pra fora e É complicado voltar Mas tudo bem E um personagem muito bacana Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like E até o próximo vídeo Beijo E aí Tá E aí Legenda por Sônia Ruberti